Eu tenho o poder de Deus Eu sou do reino dos céus Eu faço o inferno estremecer Quando amarro o fereu Eu tenho o poder de Deus Eu sou do reino dos céus Eu faço o inferno estremecer Quando amarro o fereu Não tem inimigo Que possa me tocar Não temo o perigo Tudo eu posso amarrar Tá abarrado Tá abarrado Tudo o que não presta Eu amarro e tá abarrado Tudo o que não presta Eu amarro e tá abarrado Eu tenho o poder de Deus Eu sou do reino dos céus Eu faço o inferno estremecer Quando amarro o fereu Eu tenho o poder de Deus Eu sou do reino dos céus Eu faço o inferno estremecer Quando amarro o fereu Quando amarro o fereu Tá abarrado Tá abarrado Tudo o que não presta Eu amarro e tá abarrado Eu amo o fereu 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 Te amo o fereu Música A CIDADE NO BRASIL